Eita, mais uma canção! Sei que ela não perde o programa seu Mas se não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela mesmo Diz! Vai, locutor! Completamente apaixonado, louco de amor Diga, por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui Uma saudade dela cheia de desejos Diga, ela, locutor, só quero mais um beijo Ei, paixão! Eu passei a salada! Todo celular falando de um bar Bebe todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo, locutor! Baixinho de Gis! Mandaram um recado e um beijo meu Sei que ela não... Mas se não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela mesmo Vai, locutor! Vai, locutor! Diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga, por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem um cara aqui Ó, saudade dela Com saudade dela cheia de desejos Diga, ela, louco de amor Vai, locutor! Completamente apaixonado, louco de amor Diga, por favor! Diga, por favor! Diga, por favor! Diga, por favor! Aviões da Rocha Aviões da Rocha Aviões da Rocha Oô, paixão! Tchau, tchau.